Coloca um pouco menor, mas é em torno desse tamanho que é um dos mais utilizados, eu diria. Muitas vezes, a prótese que a paciente deseja não é a mais indicada e que vai dar o resultado que ela espera, né? Exatamente. Às vezes ela vem aqui, e é o que eu falei agora há pouco, aí tu fala assim, nossa, são 300 ml, não quero isso tudo. Só que o que ela deseja, na verdade, que ela vem explicando, a gente sabe que esse seria um tamanho, um modelo mais adequado para dar exatamente o que ela está querendo, né? E aí, particularmente na minha consulta, eu costumo pedir para as pacientes me mostrarem algumas mamas que elas acham bonitas para eu tentar chegar num resultado próximo. É claro que a gente tem que deixar muito bem esclarecido que cada pessoa tem as suas particularidades e a gente não vai fazer uma pessoa se transformar em outra. Mas a ideia, na verdade, de fazer com que ela te mostre o que ela gosta é para você entender melhor em que ponto você tem que chegar para chegar num resultado que a paciente se sinta bem também. Feliz. E feliz, sem dúvida. Lembrando sempre, né, doutora Amante, que cirurgia plástica é com cirurgião plástico, né? Com certeza, isso é uma das coisas mais importantes, porque o que a gente vê hoje é que essa seriedade diante da cirurgia plástica, ela é muito importante. E aí, se as pessoas não procurarem um profissional especializado e gabaritado, às vezes o prejuízo pode se tornar grande e não é o que ninguém deseja, né? Doutora Amante, muito obrigada pela entrevista e eu te espero mais vezes aqui no programa. Ah, joia, obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos pela atenção. Então...